Começa o jornal com uma boa notícia para quem está devendo imposto para o Estado, viu? A partir de hoje o governo disponibiliza um canal online para o pagamento de dívidas. Repórter Michele Bacelar, ao vivo, tem as informações para a gente. Michele, ótimo dia para você. Como é que o contribuinte faz para ter acesso a essa ferramenta? É muito fácil, viu, Casa Grande? Bom dia para você também e para quem acompanha a nossa programação. Então vamos lá, no caso de renegociação das dívidas do IPVA, o contribuinte deve acessar esse site aí, o ppd2017.sp.gov.br. A população vai conseguir, por meio desse canal aí, quitar ou parcelar dívidas com desconto, tanto no valor das multas quanto dos juros. No caso das multas, o desconto é de 60%, tanto para quem pagar parcelado ou para quem pagar à vista, e de 75% em cima dos juros. E olha só que legal, quem aderir a essa negociação vai conseguir fazer o licenciamento do veículo tranquilamente ao longo do pagamento das parcelas. Neste caso, o contribuinte só não vai conseguir fazer a transferência do veículo. Para isso, é preciso quitar toda a dívida. Também tem negociação para as empresas que têm débitos de ICMS. Neste caso, o site é o pepdocms.sp.gov.br, que já está aparecendo na sua tela. E como é que funciona? A Secretaria da Fazenda vai estar dando desconto de 75% no valor da multa e de 60% no valor dos juros para a empresa que pagar tudo à vista. Mas também dá para negociar essa dívida aí e dividir em até 60 vezes. Para quem quiser mais informações, é só entrar em contato com a central de atendimento, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã até as 7 horas da noite. E o telefone é esse que já está aí na sua tela, o 0800 170 110. Quem está devendo, precisa ficar em dia, né, Casa Grande? Exatamente. É bom para todo mundo, viu, Michele? É bom para quem está devendo para acertar as contas e também para o Estado, que em período de crise consegue arrecadar um pouco mais de dinheiro com os impostos. Obrigado pela participação. Bom dia para você.